Mazaropianos, eu acabei de comprar um disco de vinil dos anos 50 que Mazarop gravou em seu início de carreira que nem mesmo o Museu Mazarop tem. Você quer ver que disco é esse? Então, venha comigo, dispôs da vinheta! Mazaropianos, eu sou o Thiago Taraina e estou novamente no meu canal Coisas de Jeca trazendo informações e curiosidades sobre o nosso eterno Jeca Mazarop que ninguém irá contar aqui na plataforma algum dia. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha nova aquisição de um disco muito raro que Mazarop gravou em 1953, após gravar o filme Candinho. E antes de começar Mazaropianos, só peço pra vocês metralharem o like embaixo sem dó, para me ajudar a dar relevância aos meus vídeos aqui no YouTube. E se você quiser me ajudar de outra forma, peço encarecidamente que você se inscreva no outro canal chamado Cortes do Coisas de Jeca que nesse outro canal de suporte eu posto vídeos curtinhos, por sinal para as pessoas que ainda não conhecem o canal aqui, Coisas de Jeca. E se você quiser colaborar com o nosso canal de outra forma, tem o Pix aqui em cima e a partir de um real que seja, já estará me incentivando a continuar com essas pesquisas Mazaropianas que jamais vão trazer pra vocês aqui no YouTube e em qualquer outro lugar. Nem pela mídia brasileira, nem por instituições e muito menos... E o LP que eu comprei é exatamente esse aqui. É a trilha sonora do filme Candinho de 1953. Este filme, como muitos sabem aqui no canal e que mais me identifico foi a formação do Jeca do Mazaropi. E como se diz que não tinha capa, daí eu mesmo criei essa capa aqui. Mandei imprimir pra proteger o vinil aqui dentro. E aqui atrás são os dados que eu peguei do selo do disco que está aqui dentro. O original, que foi gravado com a orquestra do maestro Gabriel Migliore. E as duas músicas são O Que O Ouro Não Arruma e O Meu Policarpo, né? E foi gravada pela RCA Victor. Deixa eu abrir o disco aqui pra vocês darem uma olhada como é que é. RCA Victor, O Que O Ouro Não Arruma, a famosa toada do filme. O que o ouro não arruma, não tem mais arrumação. É. E essa outra canção, que é O Meu Policarpo. Eia, eia, meu policarpo, vai trotando de mansinho. Esse é o disco original do filme Candinho. E realmente, isso aqui não tem preço. E como descobri que esse vinil é de 53? Eu, na verdade, comprei esse disco a cegas pensando que era uma edição limitada que lançou posteriormente o filme. Dos anos 60, 70. Mas pesquisando na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, descobri que realmente este disco é de 1953. E eu vou mostrar pra vocês agora. E a matéria que contém esses dados é exatamente essa. Na revista A Noite Ilustrada, de outubro de 1953. Na capa está Marilyn Monroe. É. Umas fotos que tem o Mazzaropi aqui. Ele na casa dele, cantando. Com seu filho de criação, Pericles. Quando criança ainda. E sua empregada. E ele entrando no seu automóvel. E a matéria diz o seguinte. Diante da grande notícia que acabamos de receber por telefone. Apressamos-nos em marcar entrevista com Mazzaropi. Uma das maiores expressões da comicidade que integra o elenco da Rádio Nacional de São Paulo. A hora previamente marcada. Lá estávamos na luxuosa residência de Amassio Mazzaropi. No bairro do Itaim. O cômico mais caro e o caipira mais granfino de São Paulo. Viemos atrás de detalhes acerca da notícia auspiciosa que nos deram. Pois é. Isso mesmo. Gravei um disco para Victor. O primeiro. Como eu mostrei pra vocês aqui. RCA Victor. Trata-se de duas músicas do gênero que quase sempre agradam. E que canto em meu último filme. Candinho. Uma é O Que o Dinheiro Não Arruma. E a outra Meu Policarpo. Ambas com a orquestra de Gabriel Migliore. Vai continuar gravando? Se o público aceitar essas duas primeiras. Quem manda é o público. E realmente continuou gravando. E a outra revista que tem informações sobre esse disco. Está aqui. Na revista Radiolândia de 1954. O caipira Mazzaropi na segunda Bienal. As fotos com o Mazzaropi vendo as esculturas da época. E aqui embaixo essa foto muito bacana. Mazzaropi com a mamãe Dona Clara. Mais o secretário. Chico de Andrade. E o afilhado Péricles. Esse era o verdadeiro afilhado de criação. Pois Mazzaropi nunca teve filho nenhum. Mesmo que apareça alguns. Afirmando isso daí por aí hoje em dia. Que é uma pura mentira. Mazzaropi nunca teve filho nenhum. E sim eram irmãos de criação. E no trecho da entrevista diz assim. Enquanto o uísque é servido. O secretário Andrade coloca na vitrola. O primeiro disco gravado por Mazzaropi. Meu Policarpo. Marcha de Maralux. E Reinaldo Santos. E O que o Ouro Não Arruma. Toala de Mário Vieira. Ambas instrumentadas por Gabriel Migliore. É o que está escrito aqui no selo do disco. Contendo as músicas que ele mesmo canta. No seu último filme. Para Vera Cruz. Candinho. Talvez já em exibição. Quando esta reportagem estiver publicada. Ia ser lançado o filme Candinho ainda. Gostei da experiência no disco. Afirma Mazzaropi. Embora que como em tudo. Quem dá a última palavra. Seja o público. Mas acho que com os recursos valorizadores. Da orquestra. Se pode fazer boas coisas. Mesmo no gênero caipira. E agora esse disco faz parte da minha coleção. Mazzaropiana. De LPs. Originais. Como já mostrei para vocês. Tenho este Grande Sucesso de Mazzaropi. Que foi lançado nos anos 70. Tenho esse outro. Tinha sido gravado. Com várias canções. Justamente com o lançamento do filme Jeca e a Freira. Esse pequenininho. Que foi lançado com o filme Jeca contra o Capeta. Que tem as duas canções do filme. E agora este. Originalzinho também. Mas com a capa única. Que eu mesmo criei. Mas que o disco é legítimo de época. E aí Juca. Quer falar com a turma aqui rapaz. Faz tempo que você não aparece né. Pula aqui homem. Vem falar com o povo aqui. Jacu do mato adentro sou. Aô. Mazzaropianos. Realmente. Eu também tinha esse disco. Quando eu era mais novo. E tocava na minha vitrola. Gostei muito de revê. Esse disco de vinil. Mesmo a capa ser diferente. Mas o que importa é o disco verdadeiro. Mas com o passar do tempo. A gente vai pesquisando. E vai descobrindo as coisas. Mazzaropi gostava muito de cantar. E por isso gravou esse disco. Pois sabemos que Mazzaropi era um cantor de rádio frustrado. Pois o sonho dele era ser cantor de rádio. E não ator. E por isso ele cantava em todos os seus filmes. E essa é mais uma curiosidade que trazemos pra vocês aqui. Que não tem preço. É hein Juca. Realmente. Esse disco foi um achado. Na verdade foi quase um milagre. Pois comprei de olho fechado. Pensando que era uma edição limitada dos anos 60, 70. E acabei descobrindo que é um disco original de época. De 1953. Que Mazzaropi gravou após gravar o filme Candinho de 1953. Da Vera Cruz. E agora faz parte da nossa coleção aqui do canal. Mas é verdade que Mazzaropi queria ser cantor de rádio. E não ator. E isso já foi provado em todos esses livros que eu tenho aqui. Publicado sobre o Mazzaropi. E mais uma vez Mazzaropianos. Agradeço pela audiência. Muito obrigado. E como eu sempre digo aqui. Sartemo de banda.